Salve, salve, bilionários! Papai tá patrão! Faria Lima ao fundo de Buenas. O que que tá acontecendo com as ações do setor de educação? Edux, ser educacional, Cogna, né, que alguns apelidaram de Conga, né, como se fosse a Grete, que não dá pra entender. Mas tudo bem, o que que tá acontecendo com as ações do setor educacional? Por que elas estão tomando nabo? O que que tá acontecendo? Papai vai explicar. Todo mundo sabe o que aconteceu na pandemia, né? Todo mundo sabe, todo mundo dentro de casa. Muita gente falou o seguinte, ah, eu não vou ficar aqui vendo aula no computador, eu tranco minha faculdade. E quando passar essa pandemia eu recomeço. Ou quem ia se matricular, falou, não, agora eu tô aqui em casa de Buenas, não vou nem me preocupar com isso, não vou me matricular com coisa nenhuma. E obviamente as empresas aí do setor de educação se estreparam. Ah, Fabrício, mas diminuiu o custo delas porque elas entregaram alguns prédios, porque sim, mas não compensa a falta de alunos. Fabrício, mas agora a pandemia praticamente aí já acabou. O que que tá acontecendo com as ações da Cognas, as ações da Edux? O que que está acontecendo? Aí a gente tem que olhar pro cenário macro, né? O que que tá acontecendo na economia? Primeiro, taxa de juros alta, né? Taxa de juros extremamente elevada. Por que que a taxa de juros está elevada? Porque a inflação está elevada. Se a inflação está elevada, se os preços de produtos e serviços estão subindo mais do que há quatro meses, cinco meses atrás, né? Na verdade, no último ano já tá alta. Se a gente pegar a inflação nos últimos 12 meses, dá acima de 10%. O que que acontece? Se tudo fica mais caro, o meu poder de compra, o meu dinheiro vale menos. Então se eu ganhava 5 mil reais por mês e conseguia fazer uma parada de coisa, hoje eu consigo fazer muito menos coisa. Quer ver uma coisa que eu vou colocar aqui pra vocês? O apartamento que eu moro é de aluguel, certo? E aí ele é reajustado ali pelo IGP-M, índice em geral de preço ao consumidor ali. No meio da pandemia, o meu aluguel aumentou 30%. Ainda falei com a tia lá, dona do imóvel, e falei, olha, tá dando um aumento muito alto. Tudo bem que você tá em contrato, mas 30% você acha que é razoável no meio do caos que tá acontecendo no mundo? Mas enfim, diminui obviamente o meu poder de compra, porque agora eu tô gastando 30% a mais de aluguel. Se eu consumir ali feijão, arroz, supermercado e a conta dava, sei lá, 300 reais por mês, agora tá dando 370, 400. Se reduz o poder de compra da população, obviamente a pessoa às vezes fala, putz, agora não é hora de estudar ali, fazer minha faculdade que eu preciso, ensino particular. Talvez não seja o momento, vou deixar para depois. Como a gente tá falando aqui de ações, eu já vou entrar aqui na carteira minha de dividendos, que vocês estão vendo, tá dando uma porrada. Não é minha, a carteira que eu invisto é que é feita pelo meu time. Fabrício, como que faz para investir nessa carteira de dividendos que tá rendendo mais de 10% ao ano, enquanto o Ibovespa tá negativo? Qual que é a mágica? Não tem mágica, tem estratégia. E hoje eu vou estar abrindo 4 vagas para você poder investir com o meu time. Não paga nada, só que é só para quem é inscrito no canal e quem tem pelo menos R$50 mil para investir, porque a gente não consegue atender todo mundo. Então, tem 4 vagas. Como que faz para investir agora com o seu time, Fabrício? Aqui embaixo, no link, logo no rodapé aqui do vídeo, tem o link. Ou acessa umbilhão.com.br barra MR2. Beleza? Isso, só 4 vagas. Lotou as 4 vagas, entra numa lista de espera. Não dá para atender absolutamente todo mundo. E aí? E aí que o setor de educação sofre. Mas é só por isso? Sobre isso, não. Quando vem o investidor estrangeiro, fala assim, a Bolsa do Brasil está barata, né? A Bolsa do Brasil está barata, vou escolher algumas ações. Eles preferem muito mais, ações mais sólidas, que tenham também muito mais giro. Como assim? Ela tem muito mais liquidez. Então, se ele vem aqui e monta uma posição, por exemplo, de... Vamos colocar um número aqui, 50 milhões de dólares. Se ele quiser liquidar essa posição amanhã, ele precisa conseguir. E, às vezes, quando é uma ação um pouco menor, ali, uma small cap, não tem toda essa liquidez. Fora isso, é um setor que está sendo afetado, assim como construção civil, assim como varejo. Então, o investidor estrangeiro, geralmente, também prefere ficar de fora. Então, o que está acontecendo com o setor educacional, Fabrício? Basicamente, é isso. Cenário de completa incerteza. E outra coisa, vamos ter uma recessão global ou não vamos ter uma recessão? Ninguém sabe. O mundo está esquisito, o mundo está estranho, mas ninguém sabe se vai ter uma recessão. Mas existe este risco. Então, está todo mundo ali no compasso de espera. Esse ano, aqui no Brasil, também, nós temos eleições. Então, está todo mundo no compasso de espera e o setor educacional sofre. Só que tem uma coisa que vocês não entendem. Por que a carteira de dividendos que eu invisto está dando uma porrada no Ibovespa? Por quê? Enquanto o Ibovespa estava querendo, sei lá, até alguns dias atrás, menos 5, a carteira de dividendos que eu invisto estava mais 11. Porque eu sou um gênio. Não, porque eu uso estratégia MR2. Coloca na carteira, boas pagadoras de dividendos divididas por setor. E tem muito boas pagadoras de dividendos. Exatamente isso. E aí, como tinha muita gente com dificuldade de montar uma carteira de dividendos, a gente lançou o serviço MR2 só para quem é inscrito no canal do Paps. Nada contra você que não é inscrito, mas a gente privilegia quem é inscrito no canal. É gratuito, é só para quem tem pelo menos R$50 mil já investidos em qualquer coisa. Um especialista do meu time vai olhar toda a sua carteira de investimentos, fazer um rebalanceamento, tirar um monte de porcaria que você tem. E posso te falar que entre 80% e 90% das pessoas não tem estratégia para investir. Então é só você digitar o site umbilhão.com.br barra MR2 ou no link que está logo aqui embaixo. Lembrando só para quem é inscrito aqui no canal. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, porque eu gosto de ver os comentários. Você tem ações do setor educacional? Estou perguntando mesmo, é para deixar no comentário. Você tem ações do setor educacional? Você tem Duque, você tem Ser, você tem Cogra? Você tem alguma ação ou você está fora? E mais uma pergunta que eu queria fazer aqui para você, porque o comentário revela a verdade. Eu adoro ficar lendo os comentários aqui embaixo. Como está a sua carteira de ações esse ano? Qual que é a rentabilidade da sua carteira de ações em 2022? Não fique com vergonha, a maioria das carteiras estão negativas. Essa carteira de dividendos que eu falei, que está dando uma porrada no Ibovespa, é uma exceção, mas eu quero saber de você como está a sua carteira. Fechado? Bora! O link está logo aqui abaixo do vídeo. Fui! E aí, Elon Musk, agora deu a sua cartada final e simplesmente falou o seguinte, eu estou desistindo do negócio, eu não quero mais comprar o Twitter. Mas o que isso está por trás? Primeiro você precisa olhar o que está acontecendo com o mercado de ações, aqui não é no Brasil, é no mundo inteiro. O que aconteceu? Falta matéria-prima, o mundo encheu de dinheiro, despejou dinheiro justamente para as economias não quebrarem. E aí vem o quê? Inflação, sem contar da alta do petróleo, guerra da Ucrânia. Tudo isso gera inflação. Se gera inflação, se os preços estão subindo, os governos do mundo inteiro precisam subir a taxa de juros para o dinheiro ficar mais caro e as pessoas pararem de comprar, de consumir e a inflação cair. Ou seja, terem que reduzir os preços dos produtos e serviços. Beleza, o que isso tem a ver com a Elon Musk? Se o dinheiro fica mais caro, obviamente a renda fixa paga melhor e o investidor pensa duas vezes antes de alocar o seu dinheiro em qualquer ativo de risco, em qualquer investimento de risco. Isso vale para a criptomoeda, ações americanas, enfim, isso é no mundo inteiro. Obrigado. 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 Obrigado.